mundial e do BID. O outro fator também para a reversão desse quadro desfavorável na infraestrutura do Brasil foi o resgate do processo de planejamento. Para isso, o Ministério então criou uma Secretaria de Política Nacional de Transportes para formular a política e para fazer o planejamento. E esse plano teve exatamente, e como consequência dessa criação dessa Secretaria, foi possível elaborar um plano, que é o Gisto de Transportes, que cuidou exatamente de indicar as diretrizes e os investimentos necessários para corrigir as deficiências na logística do país, como o próprio nome diz, Plano Nacional de Logística e Transportes. E a outra providência também, outro fundamento lógico que adotou foi o reequilíbrio da matriz de transportes, já tendo como base o plano, como objetivo do Plano Nacional de Logística e Transportes. Então, esse Plano Nacional de Logística e Transportes, ele visou, em primeiro lugar, superar os limites estruturais da infraestrutura de transporte do país, atender a demanda do crescimento interno e do comércio exterior, lembrando que o país tem crescido muito a sua demanda no comércio exterior, estruturar os corredores para o escoamento da produção, construção, criando novas alternativas de escoamento para essa produção, apoiar o desenvolvimento da indústria do turismo, que é, inclusive, uma das funções aqui dessa comissão. E, para isso, nós acompanhamos e participamos das câmaras temáticas do Ministério do Turismo. E apoiar outro objetivo, outra também condição que se colocou foi reduzir as desigualdades regionais. Lembrando que o Brasil é um país de dimensões continentais e que o desenvolvimento se processa de maneira diferente. Então, nós tínhamos que usar também esse processo de planejamento, que é uma função do Estado, para apoiar o desenvolvimento das desigualdades regionais. E, finalmente, consolidar a ligação do Brasil com os países limítrofes, fortalecendo a integração com a América do Sul. Nós temos hoje vários convênios, vários acordos do governo brasileiro com os outros demais nossos vizinhos da América do Sul. E buscamos atuar, sobretudo, vinculados à iniciativa, como é o caso da IRSA, que é a Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, entendendo a importância que isso tem para o país. Esse Plano Nacional de Logística é um plano de governo. Por quê? Porque é um plano com a visão que vai de prospectiva de curto, médio e longo prazo. Nós estamos visando o horizonte de 2025 e, posteriormente, esse horizonte, após a crise de 2008, nós revimos esse horizonte em função das determinações macroeconômicas, e eu vou falar mais sobre isso, para o ano de 2031. Esse é um plano federativo. Por que federativo? Porque ele foi discutido amplamente com todas as 27 unidades da federação. Nós visitamos às 27 e aí tivemos, queria ressaltar aqui, o apoio, sobretudo, por exemplo, de setores como foi a Confederação Nacional da Indústria. Grande parte dessas reuniões foram feitas nas federações das indústrias, com apoio das federações das indústrias. Tivemos também o apoio significativo do Conselho de Secretários Estaduais de Transportes e de vários setores da iniciativa, tanto do setor...